Vamos funcionar o caminhão, zero bala, hein? Larguei o meu ali com 500 mil rodadas, vou pegar um agora um com 1.042, aí sim, hein? Só que esse aqui é pequenininho, pode silencioso. Zero, manual, meu lá é automático, seis marchas. Vamos lá levar uns pneus lá na borracharia. Vamos lá. É o freio de mão dele, ah, tá igual o freio de estacionamento, é igual o de carro. Não é a ar. É igual o brinquedo. Falou, hein? Ó, o meu tá lá, ó. Vou levar uns pneus lá na borracharia e na terça vou levar o meu pra trocar. Tirar os pneus pra neve e pôr os de verão. Pneus de inverno e vou pôr os de verão. Senão, os de inverno derretem rapidinho agora no calor. Aí. Tem zerinho, hein? Reno também, ó. Aí sim. Mão de luz aqui. Tem pouquinho espelho isso aqui, né? Ah, nada a ver com os grandão. Teto alto ainda, hein? Altão, velho, ó. Tô com a mão esticada pra cima, não tô batendo ainda, ó. Grandão demais. Da hora, né? Vamos ver por fora. Pequenininho, né? Silencioso pra caramba, nada a ver com o que eu dirijo. Um tempo só. Bora! Teto alto ainda.